É, estamos de volta. Sejam bem-vindos aí ao canal do Osama. Tu que tá chegando agora ou tu que já chegou aí, né? Deve ter... Acho que até a hora que esse vídeo aí já deve ter dado mais de 200 inscritos, mais de 6 mil visualizações. Pô, nunca imaginei que 6 mil pessoas ia assistir o Osama. Na moral mesmo. Nunca imaginei. E parou tudo aqui pra variar, né? Aconteceu alguma coisa. Ei, Gertrudes, onde está a tua agora, hein? Pra não salvar. Nesse corredorzão. O Marinho cortou pra cá, eu vou fazer acho que o mesmo, porque é mais esquema, viu? De ficar nesse trânsito aí, que eu tô ligado que dá pra cortar aqui em cima, ó. O Osama é ligeiro, vocês são ligeiros, é assim que tem que ser. Olha lá. Agora a gente passa ali, ó. Dá risada. Vou até tirar a câmera, ó. Mas lá na frente a gente vai morrer do mesmo jeito, quer ver, ó. Acho que não vai dar pra ver também. É! Fica aí parado, seus babacas. É nada. Não, é que muita gente não conhece o pico, né? Quando tu não conhece o trecho é aquilo. Tá tudo? Né? É que tamo aqui, ó. Mas lá na frente não vai dar mais. Vou pausar o vídeo aqui. Vamos ver o que pega lá na frente. Não sei nem se vai pro ar isso aqui. Valeu.